O que é isso? Se o senhor quer... Nada de mais, consegue-se... Não tem onde eu consigo sentar... Manel... Um gajo com... Esqueta de miséria... Que tem enganjado... Está botada a fudir... Isto tudo... Tranquilo... Não passa nada... E agora? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí